Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão do vestibular da Unifor Processo Seletivo 2020.1 para Medicina Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações Vamos lá! O enunciado diz assim Um turista argentino veio ao Brasil assistir ao jogo Brasil contra a Argentina pela semifinal da Copa América de 2019 Ele chegou ao Brasil com 12.600 pesos argentinos, moeda da Argentina Assim que ele desembarcou, ele foi a uma casa de câmbio e trocou todo o seu dinheiro metade por real brasileiro e a outra metade por dólar dos Estados Unidos Naquele dia, um peso argentino valia 9 centavos de real brasileiro e um real brasileiro valia 26 centavos de dólar dos Estados Unidos Podemos concluir que o turista adquiriu Aí você tem vários itens aqui todos eles falando sobre a quantidade de reais brasileiro e sobre a quantidade de dólares dos Estados Unidos Então, vamos partir agora para uma resolução Basicamente, o que a questão pede? A quantidade de reais e a quantidade de dólares que esse turista conseguiu ao trocar os seus 12.600 pesos argentinos Então, vamos lá! Vamos começar por onde é mais fácil Ele diz bem aqui, ó Que cada peso argentino valia 9 centavos de real brasileiro Então, para saber a quantidade de reais Basta fazer uma multiplicação Quanto que ele tinha? Ele tinha, ao chegar no Brasil, 12.600 pesos Ele pegou a metade Onde é que diz isso? Até aqui, ó A metade ele trocou por real brasileiro E a outra metade por dólar dos Estados Unidos Quanto que é a metade de 12.600? Ele tinha 12.600 pesos ao chegar no Brasil A metade disso é quanto? 6.300 pesos E é claro, a outra metade também é 6.300 pesos Essa metade aqui, ele transformou em reais Cada peso valia, naquele dia, 9 centavos de real brasileiro Então, a gente tem que fazer uma multiplicação Ele tinha 6.300 pesos E cada peso valia 9 centavos 9 centavos a gente pode representar assim 0,09 Realizando essa multiplicação A gente vai encontrar a quantidade de reais Que esse turista tinha Agora, a gente pode realizar essa multiplicação Na forma tradicional Mas eu prefiro simplificar as coisas Veja como é que eu vou fazer Eu repeti aqui o 6.300 E eu quero multiplicar por 0,09 Esse 0,09 eu posso escrever na forma de fração Em cima da fração eu coloco o número sem a vírgula Ficaria 0,09 Que é o mesmo que apenas 9 E embaixo eu coloco o 1 Seguido de tantos zeros Quanto sejam os algarismos após a vírgula Tem dois algarismos aqui Então eu coloco dois zeros aqui Isso aqui é outra forma de dizer Que 0,09 é 9 centésimos E qual é a vantagem de escrever assim? É que eu posso simplificar Eu posso cortar esse zerinho com esse zero É que vale a dividir os dois números aqui por 10 Eu posso cortar esse zerinho com esse zero Isso equivale a dividir de novo os dois números por 10 E sobra apenas 1 no denominador que pode ser ignorado Todo número dividido por 1 é ele mesmo Na prática a continha vira apenas 9 vezes 63 Multiplicando 9 vezes 63 você encontra 567 Então a gente já sabe que a metade do dinheiro que ele tinha E transformou em reais Ele conseguiu com isso 567 reais E a outra metade que ele transformou em dólares Bom, a gente já sabe que 6.300 pesos é o mesmo que 567 reais A gente vai utilizar essa informação para determinar quantos dólares ele conseguiu Porque cada um real brasileiro valia 26 centavos de dólar naquele dia A gente já viu que 6.300 pesos era o mesmo que 567 reais naquele dia Então basta transformar 567 reais para dólares Cada real valia 26 centavos de dólar Então a gente vai multiplicar agora por 0,26 Vamos ver quanto que dá Aqui eu não vou ganhar muita coisa substituindo esse número aqui Na sua forma de fração decimal não Então eu vou fazer a multiplicação tradicional Realizando a multiplicação com calma você vê que dá 147,42 Isso significa que ele conseguiu 147 dólares e 42 centavos de dólar Então no total ele ficou com 567 reais moeda do Brasil E com 147 dólares e 42 centavos moeda dos Estados Unidos O item correspondente a isso é o item D de dado Professor, você pode revisar rapidamente o que você fez? Claro que sim O turista veio da Argentina com 12.600 pesos Ele dividiu o seu dinheiro ao meio Ele pegou a metade, 6.300 pesos e transformou em reais E a outra metade, 6.300 pesos e transformou em dólares Aqui se não informa que cada peso argentino valia 9 centavos de real Então a gente pegou e multiplicou 6.300, que é a quantidade de pesos que ele tinha aqui Por 0,09, que corresponde a 9 centavos de real Então a gente viu que naquele dia 6.300 pesos eram o mesmo que 567 reais Está bem aqui Agora, e os outros 6.300 pesos? Ele transformou em dólares Só que aqui não diz quantos dólares cada peso correspondia Porém a gente sabe que cada real correspondia a 26 centavos de dólar Então esses 6.300 pesos aqui Naquele dia era o mesmo que 567 reais E cada real era o mesmo que 26 centavos de dólar Então eu multipliquei 567 por 0,26 E eu obtive 147,42 Isso corresponde a quantidade de dólares que dava para comprar naquele dia Com 6.300 pesos Nessa segunda parte a gente meio que faz uma volta Eu peguei os 6.300 pesos Transformando em reais dá 567 reais E esses reais transformando em dólares dá 147,42 dólares Foi assim que eu fiz Eu espero que tenha dado para entender Se você entendeu Deixe um comentário com uma carinha sorrindo Eu vou gostar de ver Se você quiser continuar praticando Resolvendo questões da Unifor Você pode tentar resolver essa questão que está aí na tela Sobre regra de três simples Ao final deste vídeo aqui Entre os vídeos sugeridos Um deles apresentará uma resolução para essa questão E você pode conferir o seu resultado A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau